Nossa, acho que a única vez que eu vi esse piso dessa coisa foi quando eu fiz. De novo, de novo. Olha como já tinha melhor, que eu fiz na vassoura. O jato, quando você bate, você tá pintando piso. Nossa, é muito bom esse produto. Não, eu vejo direto, eu quero pedir. Esse é o piso.